Boa, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal do TJ, eu estou na área com mais um vídeo para vocês Já vai deixando aquele like, subscrever no canal, acionar aquele sininho das notificações para não perder vídeos aqui no canal do TJ Estamos com mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal, me desculpa aí por ficar uns dia com 100% postar vídeo para vocês Deu uma beda aqui, estou sem o telefone, então acabou que só ficar gravando a régua, não estava o dar, então acabou ficando assim E com tudo isso, o Aurélio está no Brasil e sabes como é que estamos fazendo a régua, estamos conhecendo o Brasil pouco a pouco juntamente com ele E graças aos vídeos dele, estamos aqui fazendo, tendo conteúdo para o canal aqui, ok? Então vou agradecer desde já ao Aurélio assim em geral, ao público que tem acompanhado os vídeos, tem adorado Então muito obrigado a todo mundo aí que tem apoiado e vamos conhecer o Brasil com os olhos do Aurélio no Brasil E vou parabenizar o Aurélio pelos 230 mil inscritos que ele alcançou, então muitos parabéns para o mano aí Que Deus abençoe você, que só progresso, só progresso meu mano Está no Brasil, está em São Paulo, nada melhor que conhecer o bairro de uma comunidade de bairros japoneses que tem aí em São Paulo Se bem que no tipo, no São Paulo é uma cidade muito grande que acaba assim juntando várias comunidades do mundo afora E nada diferente, juntou uma comunidade de japoneses que acabaram criando um bairro de japoneses que é muito diferenciado Que é como se fosse um Japão dentro do Brasil, né? Então bora lá conhecer, comer esse bairro aí, comer a culinária, comer as coisas, como as coisas funcionam Acredito que vai ter essa parte de culinária e tudo mais no vídeo, então bora lá conhecer Confesso que eu nunca tinha visto as imagens do local assim em vídeo, né? Nunca tinha visto, sempre adiei gravar um vídeo sobre isso Se me falaram, jura se faz um vídeo, nunca tinha feito Então essa vai ser primeira, primeiras impressões mesmo eu a ver o bairro de japoneses em São Paulo Deixa o like, subscreva-se, acompanhe o meu vídeo Acompanhe o vídeo, o canal do Aurélio, vou deixar o link na descrição Muito obrigado por chegar até aqui então Fica com a reta, tamo Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje como vocês já viram pelo título do vídeo Estou aqui no bairro da liberdade É aqui onde se encontra a maior comunidade de japoneses fora do Japão Então aqui tem desde restaurante Caraca Obra de artes, infraestrutura, tudo que tem a ver com o Japão Bora lá conhecer, bora lá Vamos dar um enrolê por aqui, está muito frio Se você já gostou do tema do vídeo, deixa o like, subscreva Já estou aqui no bairro da liberdade, galera A partir deste lado, para este, é tudo liberdade Vocês podem ver aqui essas construções Tem alguma coisa que retrata a cultura mais do lado oriente Os japoneses Tem muitas coisas mesmo aqui que tem a ver com os japoneses Lá tem desde lojas Aqui tem um mercado onde só tem coisas japonesas Aqui também dá para vocês verem Tem alguns doces também que vendem aqui E nós vamos caminhar ainda para poder ver tudo que vem São, parece, são meio japoneses Assim Aqui é semáforo, tem aqui ícone de como é que é semáforo lá no Japão Caraca Olha, são detalhes interessantes Já chegando no clima do Japão Galera, é muita coisa que tem a ver com o Japão E para quem não sabia, o nome liberdade foi dado Porque a corda para a execução de um soldado O nome Chaguinhas rompeu-se três vezes Daí o povo começou a gritar, clamando Porque para eles, entendendo como se fosse um sinal divino Começaram a gritar, clamando pela liberdade Daí, com o passar do tempo, o bairro passou a ser chamado de liberdade Até hoje Ficou interessante Agora a gente está manjando na história do Brasil demais De perto, essa influência japonesa que o bairro tem Uau, aqui é mesmo muito, mas muito top, galera Muito top Só para vocês terem noção de quão o Brasil é grande Aqui tem a maior comunidade Ou seja, tirando o Japão Aqui é o lugar onde mais tem japoneses no mundo Então isso é muito, muito, mas muito satisfatório para o Brasil É mesmo uma coisa de se louvar De fato, o Brasil, como eu já disse É um país que tem pessoas da África, do Oriente Do Médio e Baixo, Alto Oriente Tem pessoas em tudo quanto é mundo Aqui no Brasil Tem pessoas da China, Ásia, como eu já estava a dizer Da Europa, da África De todo o continente que você possa imaginar Aqui tem, só faltou TRT Ah, teve também aquele caso aí De ET da Varginha, acho eu Até ET já passou por aqui O Brasil é de fato impressionante Vamos continuar a dar um rolê aqui Porque nossa, lá em frente Não sei se é aqui perto Mas tem um edifício Que foi construído por um senhor jovem De nome Luís Que na altura tinha 18 anos E construiu como um sinal de paixão Para uma senhora de nome Maria Que já tinha 60 anos Ou seja, quase mais de 5 décadas mais velha Do que ele Por isso que ela é chamada de Palacete do Amor Vamos conhecer aí Palacete do Amor O lugar, assim, desse cara lá Dorema Dorema, não sei como se chama aquela parada lá Acompanham bastante essas cenas assim É bem interessante Só não acompanham animes, né? Não gosto de animes É uma loja onde tem muita coisa do Japão Tem aqui algumas espadas de samurais Aqui tem alguns, sei lá, se vão para hoje Tem aqui algumas obras de arte que retratam De fato, os samurais Aqui, galera, mais uma loja Aqui que tem coisas do Japão Então aqui tem bastante coisa mesmo Tem muitas, mas muitas coisas Tem daquele lado que eu já mostrei para vocês Tem também aqui Vocês podem ver Nossa, que top, hein? Está aí R$95,00 Conforme me explicaram nos fins de semana Esse aqui em todos os domingos Como tem sempre feira aqui na Liberdade Esse restaurante que vocês podem estar a ver aqui É o restaurante Um dos restaurantes que mais fica lotado Esse aqui, como podem ver aqui Esse aqui Como vocês podem ver aqui tem Bastante coisa aqui De rodízio Caralho, tem até Exextension Mais espada aqui Nossa, pode ser um espada É uma criatura, né? Aí também, como vocês podem ver, é mais uma loja que tem muitas, muitas coisas no Japão. E tudo isso aqui na rua do bairro da Liberdade. Tem uma saveira passando aí. Pra quem acha que viver em São Paulo é só ter carro. Não sabe o que realmente acontece. Vejam só como que é o trânsito aqui. Aqui não dá pra vocês verem, galera, mas esse aqui é um jardim japonês. Está fechado, infelizmente, não tem como entrar. Mas caraca, tem água escorrendo aí, acho que é uma cachoeira. Nossa, estou a me sentir aqui no filme japonês mesmo. Pessoal, estou aqui com a Jordan. Vamos fazer o que hoje? Vamos fotografar, tirar muitas fotos. Vocês são fotos aqui, em frente à Praça Liberdade. Deixem like e qualquer coisa que vocês também quiserem fotografar, no Instagram dela está aqui na descrição. Podem chamar lá, como ela já viu, está disponível para qualquer lugar. Então, pessoal, estamos aqui na Liberdade. Como é um bairro completo de influência japonesa, vamos provar aqui Joy, 4 unidades por R$18,00. Bora fazer? Então, galera, vamos entrar aqui para provar. Será minha primeira vez a provar. Estou a meriscar aqui para vocês. Então, bora. Estou a meriscar aqui para vocês. Ariscar pelo estômago, meu irmão. É, isso aí é só o... É, agora é mais fácil. É, agora é mais fácil. É, agora é mais fácil. É, agora é isso aí também. Ah, afinal, pensei que se pegassem assim os dois mesmo, que é uma coisa aqui que é para securar. Já estamos aqui com o nosso tagueiro. Vamos esperar aqui chegar as comidas. A gente tem aqui os pratinhos. Então, está aqui, galera. Eu pensei até que fosse ao contrário. Essa parte aqui. Estamos aqui. Somos quatro. Aí quem usa, assim, aquela... Aquela coisinha ali que dá aquela sustentação para fazer isto. Esses caras são nível de profissionalismo terrível, mano. Quatro de todos. Nós quatro. Vamos provar. Beleza? Sushizão. Aquele namastê. Esse foi aqui o nosso nigiri. Vamos provar aqui pela primeira vez. E como é que faz primeiro colocar isso, né? Vamos colocar primeiro... Aquele molhozão. Cara, agora deu fome. Estou gravando esse vídeo na madrugada, mano. Estou com fome. Estou com fome. Estou com fome na minha primeira peste. Estou com fome. Estou com fome muito saboroso. Até por um momento eu pensei que não ia gostar. Mas depois de provar, num shoyu ficou muito toque. Com sabor, assim, meio amargo, com o meu gosto, meio salgado, assim. Mas ficou horrível. E como em casa tem arroz demais, deixei aqui arroz, porque basicamente o peixe Bravo, 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 bravo Anima quando acaba É da pessoal, feliz que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostarem Deixem o seu like, se inscrevam no canal, até a próxima Anima quando acaba, essa foi foda, mano As coisas animam quando Tá no fim assim, começam a dar aquela sustentação, aquela crocância, aquela malemolência da hora Mas é isso aí pessoal, conhecemos o bairro da Liberdade aqui O maior A maior comunidade japonês fora de Japão Que esse caso tá no Brasil, interessante Queria ter conhecido mais pontos, mais pontos, lugares assim, não sei Vou tentar baixar um vídeo assim, pra assistir assim, conhecer mais lugares Achei que faltava mais informações pra mim Assim, pra mim, meu primeiro contato que eu tenho Tendo com o vídeo de oito minutos, não tem como Dez minutos, não tem como conhecer todo lugar Acredito que ele conheceu mais lugares do que Ele mostrou no vídeo, então isso é muito bom Vou ver, assim Vou achar mais vídeos, vou assistir aqui No privado assim Espero tenha gostado do vídeo Muito obrigado pelo Aurelio por disponibilizar esse conteúdo Para nós Parabéns Jair Momano e sucesso na sua caminhada Que Deus abençoe você sempre, ok? Tamo junto Forte abraço Tchau 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 Tchau